Ao contar uma história de um cachorrinho, ele se chamava Fred e ele tinha um cú cú frouxinho. Fred e ele pegava na cozinha, Fred não pomeia, por certinha, Fred e ele pegava que nem caderninha, Fred e ele se escondia na casinha. Pede se masturba com um pedaço de metral Pede com a antiga linha Pede que eu vou putinha 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 Pra dia menor que o Pai Noel, na presença de suratal Pede se masturba com um pedaço de metral Pede que eu vou putinha 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 A CIDADE NO BRASIL